Acredito, e também, não é que isso nunca existiu. Nós tivemos um governador, chamamos-se Leonel Brizola. Eu ouvi falar muito. É gaúcho, mas ele foi também governador do Rio de Janeiro. Ele foi primeiro, junto com o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, sociólogo, ele era tudo maravilhoso, tem um livro famoso, Viva o Povo Brasileiro. E eles criaram, no Rio de Janeiro, os escolões, chamados Escolões. Depois batizaram de Brizolões. O que é aqui? O céu. Mas o conceito lá era muito mais ampliado. Então, o Brizola dizia assim, escola boa é uma escola que a criança sai de casa de manhã e vai para a escola. Primeira coisa, quando chega na escola, tomar um café reforçado. Sete horas, sete e meia, toma um café reforçado. Vai para a aula. Ele tem que dominar conteúdos programáticos, é importante, a escola tem um currículo que traduza a experiência humana, o acúmulo do conhecimento humano. Ele precisa sair de lá formado. Então, ele vai trabalhar. A família tem que dizer, o seu trabalho agora é estudar. E quando ele chega na escola, ele vai trabalhar. Isso consome energia. Então, quando chega lá por volta das dez horas, ele toma o café, sete, sete e meia. Dez horas, para e toma mais um reforço. Um suco, não sei o quê. Volta para a aula. Mais duas horas de aula, um para e vai para o almoço, porque criança e jovem tem muita fome. Tem. Essa fome que ele tem do seu alimento deve ser também incentivada para ele ter uma fome de conhecimento, para saber. Exatamente. Aí, no período da tarde, comeu, tem uma cesta, descansa, tal. Esporte. Esporte, lazer, recriação, cultura. É bom que ele aprenda um instrumento, se tiver afinidade com isso. Mas, se não tiver, é que ele seja um bom ouvinte de música, um bom apreciador de teatro. Ele vai ficar na escola o tempo integral. Aí, antes de ir para casa, terminou o período dele, que é esse trabalho todo, que ele tem que estar na sala de aula, que ele tem que estar na quadra, que tem que estar no teatro, que tem que tocar um instrumento, que tem que nadar, tem que não sei o quê. Aí, ele trabalhou bastante, tomou um banho, toma um café e volta para casa. Porque ele falava assim, não sei se vocês sabem, tem famílias que a casa não tem nem banheiro para tomar um banho. Decente. Verdade, verdade. Então, a escola tem que prover tudo. Não é assistência, é educação. Aqui em São Paulo, se criou, durante o governo da Marta, o Centro de Educação Unificado. E que tinha um prévio pós-aula. Sim, prévio. São Paulo é uma escola. São Paulo é uma escola, prévio, pós-aula, tal. Que também não é um conceito de educação nova, tal. Nós tivemos um educador, esse tal de baiano, chamado Anísio Teixeira, que ele defendia, chamado a Escola Parque. Então, a escola tem que ter todos os equipamentos de lazer de cultura, biblioteca, uma biblioteca arrojada, pista de corrida, espaço para dança. E aqui em São Paulo, isso na década de 50, 60, foi criado os Centros Educacionais Esportivos, não sei se você lembra disso. E ainda tem alguns, o Butantan, Namoca, tal, que é esse conceito. Você tem dentro desse Centro Educacional Esportivo, você já tem uma escola de educação infantil, que era chamada o creche. Você tem uma escola de ensino fundamental, você tem uma pequena biblioteca, você tem até equipamento de saúde, está tudo integrado ali. Então, é uma coisa que não é impossível de acontecer, porque já tem um histórico anterior. Tem coisas que a gente precisa pensar. Tem outras coisas que a gente precisa utilizar porque os outros já pensaram. Isso, que dá para refazer de novo. Trazer de volta a tona. Eu ouvi falar, mas eu nunca fui num lugar assim. Eu quero ir conhecer. Sim, é bom.